Seguindo o noticiário policial, a vítima de estelionato cai em golpe do falso anúncio e perde R$ 12.500. R$ 12.500. Olha, se eu perdesse R$ 12.500, meu amigo... Rapaz! Eu tava chorando na hora dessa, eu nem tava aqui, eu tava ali na frente da sarjeta chorando. É, coisa feia, hein? Teve um site de um leilão aí, achou que era um leilão, e outra vítima cai também nesse falso leilão e perde R$ 40.000, amigo. Ai, rapaz! Pra muita gente é dinheiro do ano, trabalha o ano inteiro pra conseguir. É, meu amigo, por isso, abra o olho. Acompanhe a reportagem. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. A vítima, um homem de 33 anos, que procurou a unidade policial por volta das 11h40 de ontem, informando que visualizou um anúncio no Facebook a respeito da venda de uma motocicleta, sendo uma Honda Biz 125 de cor branca, veículo em nome de uma mulher. Interessado pelo bem, entrou em contato com o anunciante, mostrando-se interesse na compra. Após entrar em contato com o perfil do anunciante, a negociação foi tratada através de um telefone, com o PDB-067, o qual o negócio foi concluído, sendo passado pelo estornionatário a chave Pix para transferência, tendo como beneficiária uma outra mulher, o qual os dados já estão com a polícia. A vítima disse que efetuou dois pagamentos, sendo um no valor de R$ 6.000 e outro no valor de R$ 6.500, totalizando assim um prejuízo de R$ 12.500. De acordo com a polícia, o golpe aplicado consiste em o estornionatário intermediar a negociação, passando-se pelo proprietário do veículo, iludindo ao mesmo tempo a vítima, a compradora e o real dono do veículo. O namorado da verdadeira dona da moto, o homem de 28 anos, compareceu junto à vítima na delegacia, afirmando que uma pessoa entrou em contato com ele, com o telefone DD-067, após o mesmo ter anunciado a motocicleta no Facebook, interessando-se no veículo e que o compraria e passaria para uma terceira pessoa, no caso, a vítima. Após os dois se encontrarem, perceberam que se tratava de um golpe financeiro e procurou a delegacia para registrar o fato. Olha, esse não foi o único caso desse tipo de crime essa semana aqui em Paranaíba. Na última segunda-feira, dia 10, um homem de 46 anos procurou a delegacia informando que foi vítima de estelionato, após procurar por um site de leilão na internet, onde efetuou a compra de um veículo no valor de R$ 40.145. Após alguns dias da compra, ao não receber o carro e não conseguir mais contato com o referido leilão, constatou que teria caído em um golpe e procurou a polícia. De Paranaíba, Gia Laitins.